Por uma medalha, a dor é a menor entre todos os adversários. Afinal, é campeonato brasileiro. Vale título, reconhecimento, vale o respeito. Não é à toa que entre os boxeadores, a baiana Adriana Araújo tem admiração de todos. Ela é a única mulher do país a conquistar uma medalha em Olimpíadas para o boxe. No ano passado, foi bronze em Londres e um ano depois, na primeira competição disputada, se tornou campeã da categoria 64 quilos pela 11ª vez consecutiva. Acho que nem sei falar, viu? Acho que é década, mas alguma coisa. Em década campeã, é assim que se diz, Adriana. Conquistar apenas um brasileiro era o que tentava a sumatogrossense Aline da Silva, nos 60 quilos. Não foi desta vez. Perdeu para a Rosilane da Silva, de Santa Catarina. Isso é mais uma experiência e vou adquirindo experiência com esses eventos para 2016. Com três ouros, São Paulo foi o campeão por equipe no feminino adulto. Já no brasileiro juvenil, Mato Grosso do Sul provou que é possível subir no ringue e superar estados com tradição no boxe, como a Bahia. Sem medo de estarem aqui e com muita força nas mãos, os sumatogrossenses garantiram a melhor participação do estado em um campeonato de base. Na grande final, quatro jovens revelações do esporte na busca pelo inédito ouro. E Dovemar Godoy, que já foi bronze, desta vez ficou com a prata no duelo com o Sergipano Carlos Silva, na categoria 49 quilos. Valdeir Célio, dos 75 quilos, também ficou a um degrau de se tornar campeão brasileiro. No ringue encaixou bons golpes no paulista Marcos de Barros, mas não foram suficientes na avaliação dos árbitros. No único combate da categoria 91 quilos, Mário Lima enfrentou o carioca Abner Jr. A diferença na estatura prejudicou o sumatogrossense. Mesmo assim, a prata contou pontos importantes para o estado. Num dos duelos mais disputados da competição, Paulo Martins Jr. conseguiu o que parecia ser impossível para Mato Grosso do Sul neste brasileiro. Com o apoio da torcida, O garoto, de 60 quilos, fez uma luta de recuperação contra o carioca Luan Vinícius. Nos braços da torcida, o reconhecimento também por aquele que, como Paulinho, conseguiu realizar o sonho. É um sonho meu que eu batalhei, busquei há anos, 20 anos lutando, não consegui. Bati na trave, bati duas vezes na trave como vice-campeão brasileiro, né? Mas agora é uma realização de anos. Através do meu filho eu estou me realizando, estou realizado agora. Estou começando a realizar. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos que virão. Com as três medalhas de prata e um ouro, Mato Grosso do Sul terminou o brasileiro juvenil entre as três melhores seleções. É, lutar em casa deu sorte.